Salve pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de react aqui no meu canal galera E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao rap do Ridan dos 7 minutos Vai começar o ritual Mas hoje temos para o vídeo galera, já sabe, já deixa o like aí para fortalecer o canal Se você é novo se inscreve aí no canal Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos E compartilhe o canal com todos os seus amigos para dar uma força para o canal E que eles possam conhecer o canal e fazer parte da nossa família aqui no YouTube galera E play Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Eu gosto muito do Ridan galera, pois ele é muito carismático Minha foice vai te furar Sacrifício pro Deus do mal É que eu sou imortal Sobrenatural Bandido e Deus temido e temido em qualquer clã Irritan 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 Se você não me diz assim tão fácil Tu fica ligeiro Eu mato todos no meu caminho Não me todos já xing Sou mais insano da minha gang Não é certo Não é certo Sim, mas sim, galera Eu não respeito ninguém Se fala muito nessa porra Eu mato até o bem Eu quero te sentir motivando Não é certo Eu te devo ver Daí Te passo a força e furo seu coração, vacilão Procurados do mundo, Akatsuki é minha gangue Pra me divertir eu te torturo, só com uma gota do seu sangue Ninguém é maldição, eu fico branco e preto Me corto e te mutilo inteiro, tá fudido mano isso é voodoo Eu gosto quando o bagulho é sangrento Meu estilo é violento, mexer comigo é pedir pra tomar no cu Hoje assim meu Deus, ouça minha oração Gostei muito que ela é brava com essa Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa Existe nome de Konoha, são todos uns belas sacas Não tem dois papo, um redanque e um é bravo Se fala muito vagabundo eu te mato Te passa a coisa e você vai ficar igualzinho um queijo Pouco 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 itor Pouco E vá Sincer 걍 ica Já se mandou avisar Que vai começar o ritual Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Pega o sonho mortal, sonho natural Podia ter destemido e temido em qualquer clã Já se mandou avisar Que vai começar o ritual Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Pega o sonho mortal, sonho natural Podia ter destemido e temido em qualquer clã Clã E da 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 É E da Arriscar a sua vida Pra defender nossa vila Honrando o legado Geração, pós geração Assunta, chama da esperança Queima no seu coração Pra que a vontade do fogo cai Mas é isso galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Gostei demais de reagir a esse rap junto com vocês Tava muito incrível a voz do Lucas O beat também tava incrível galera Achei muito insano aí o jeito que o Lucas cantou O beat de fundo E o refrão da música galera, tava muito incrível Teve até uma referência aí o rap da Akatsuki galera Em alguns momentos, pelo que eu pude perceber Achei muito incrível galera, tava muito da hora Mas é isso galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Se vocês gostaram, já deixa o likezão aí pra fortalecer o canal Se você é novo, se inscreve aí no canal Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal E compartilhe o canal galera Com todos os seus amigos pra dar uma força pro canal E que a gente possa crescer junto aqui no Youtube É isso galera, valeu, tamo junto e até a próxima